Hehehehe Vê que o velho demora, mas não falta É, meu pai, só tá sorridente Pensa, meu pai Seu custou não chegou, né, meu pai Tava esperando o senhor para abrir um terreiro Meu pai Ficou Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Jamais ouviu da tua porta Música Música